Música Salve galera, Douglas Paletti Narako, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização aí, beleza? E a feirinha voltou, certo? Eu já gravei aí a novidade da atualização, porém vou deixar separado este vídeo aqui do bug Que ele está funcionando normalmente, tá galera? Quem guardou os tickets aqui, aproveitou demais Deixa eu ver na minha conta do zero aqui, quanto eu estou no level 20 na conta do zero, tá galera? Beleza? É mano, na conta do zero aqui está faltando um pouquinho para poder pegar, né mano? Traz todos os materiais aqui já direto, para você poder estar colocando isso daqui, certo? Eu estou na conta do zero, porque eu estou testando outros novos bugs lá, tá? E aqui também, beleza galera? Hoje o bug é para como matar todos os zumbis aqui nesse setor, tá? Leve o cupom para a Unigel, a gente não... Ah, eu acho que é porque a gente não tem nada aqui, eu não abri nenhum cupom aqui, tá galera? Beleza? Eu já mostrei todas essas novidades Vou deixar no primeiro comentário fixado, nesse caso você não viu, tá? Fazendo aqui, mostrando os itens do local, galera E aqui a gente vai fazer o seguinte procedimento, a gente vai arrastar todos estes zumbis aqui, tá? Deixa eu ver se a porta está aberta, tá? Está aberta, beleza? Vamos atrair todos os zumbis aqui Você vai conseguir fazer a eliminação de todos aí na lança de madeira, tá galera? É mano, na lança, na arma, da forma que você quiser e achar melhor, tá? Beleza? Tem um zumbizinho aqui Vamos atrair todo mundo É bom vir com a roupa da militar, a roupa da SWAT, tá? Para você aguentar isso, não vai causar tantos danos assim não E traz cura, né galera? Faz esse procedimento aqui, ó Que é sucesso, tá? Coloquei outro cura Vamos passar por aqui, chamamos a atenção de todos os zumbis, galera Aí é que a gente vai entrar, ó E eles ficam para fora, galera do céu! Eita coisa boa, tá mano? Beleza? Mano, considera deixar o seu likezão aí para fortalecer, tá? Já logo de início de vídeo aí, se você curtiu E olha aí, agora vamos colocar a lança de madeira aqui, ó Para quem tem a shotgun, já fica... Trava mesmo, tá galera? Porque é um monte de zumbi, né mano? Beleza? Ó, deixa eu fazer a eliminação... Eita, peguei fedendo aqui, toma! Eita, não morreu não! Eita, peguei! Morreu não, galera! Agora deixa eu travar eles aqui A habilidade está carregando, eu mato eles, tá? Caramba! Aí, toma! Beleza, perfeito! Não, não, não! Era para ser na lança de madeira, mas tudo bem, não tem problema não Vamos lá, galera! Deixa eu comer um feijãozinho aqui Já fiquei fedendo Não tem problema também não, né galera? A roupa lá já está abusada também, tá? Olha aí, ó Eita, coisa boa, mano! Atrai todo mundo aqui, até o boss Todo mundo, ó Tá vendo, ó? Dá para a gente fazer a eliminação aí na lancinha de madeira, né? Ó, que nem na fazenda Porém tem que fazer esse procedimento Não entra aqui primeiro Atrai todos do jeitinho que eu fiz, tá galera? Só que toma cuidado Toma cuidado aí para você não morrer E o touro lá também toma bastante cuidado, tá galera? Beleza? Para você não perder aí os seus itens, né? Ó, aqui a gente conseguiu ter acesso a ele Opa, eu vi um... Pronto, acho que foi, né? Perfeito Eita, o zumbizão inchado ali Depois a gente vai pegar todas as recompensas aí, tá galera? Eita, nós Olha o zumbizão inchado ali Vamos fazer a eliminação dele? Deu mais dois, hein galera? Ó, deixa eu colocar o... Pronto, disparo poderoso É o Jorge É o Jorge bufão, ó Tá? Na lança de madeira, fi Não tem essa não, bufão Barata aqui é doido, tá? Destruiu os zumbis na pista de corrida Vamos correr Tá? Então essa é a pista de corrida, galera? Eu vi eles comentando lá no... Até no vídeo que eu trouxe da atualização Que vai ter uma corrida de perus, né? Eu não vi essa corrida ainda não Então provavelmente aí vai vir nas próximas atualizações aí, tá? Vocês viram que primeiro eles vieram com... Deixa eu ver se carregou Aí, beleza Vocês viram que eles primeiro vieram com o setor todo destruído Agora eles já vieram ali com mais novidades E o último evento ali, que são três, né? O último evento aí provavelmente vai vir... É a banda, né? A banda lá tocando no... Tá só o playback, né? Como é que fala? Tá só a música aí de fundo A banda mesmo não tá tocando não, né, galera? Isso, ajuda nós aí Aí, ó Saiu todo mundo Eita, pega a doideira Sucesso, hein, galera? Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó Zumbis... Zumbis... Zumbisão inchado, tá? Faz a eliminação de todos eles aqui E vamos pegar... Compensa Coisa boa, tá? E tem até outro bug ali Só que eu vou gravar ele separado Pra não ficar tudo misturado em um vídeo só, né, galera? E a galera já fica atenta Então se você tá chegando no canal aí, mano Se inscreva e não perca as novidades, tá? Beleza? Vai ter muitas novidades aqui Beleza? Algumas já estão aí no canal E eu vou tá trazendo elas novamente aí Porque tá funcionando tudo no evento Eles não mudaram nada, né, galera? Beleza? A única coisa que eles colocaram Foi acrescentar novos itens aí, tá? Ó, então temos aí todas as nossas recompensas aí agora, tá? Dropou bastante coisa, galera Beleza? Então é isso Bagzera maroto aí pra vocês Não vai embora com o like não, tá? Considere deixar o likezão aí pra fortalecer Vou tá trazendo esses vídeos aí O mais rápido possível aí Pra vocês poderem tá aproveitando este evento, tá? E assim que surgir novas novidades aí Eu trago também para o canal, tá? Então se mantenha aí Olha aí Esqueci daquele zumbi ali Se mantenha aí ativo, né, galera? Pra você não perder nenhuma novidade Eu já venho aí com vocês com mais vídeos Tamo junto Um grande abraço E fui!